Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Joké. O vídeo de hoje é um vídeo ACP. É mais uma oficina de criação de personagens. Essa oficina em específico eu pensei nesse tema faz algum tempo e eu esqueci absolutamente tudo sobre o que eu tinha pensado e eu não lembro mesmo. Assim, tipo, tem uma frase que geralmente anoto algumas frases soltas que vem na minha cabeça, porque eu pensei em coisas e eu geralmente sintetizo em uma frase. Tipo, ah, essa frase aqui é meio que um ponto de fuga para eu lembrar depois. Às vezes eu não lembro. Essa daqui é uma das que eu não lembrei. E o tema em questão é a moral do esclarecimento. E por eu não estar lembrado eu pensei, eu vou reelaborar. Eu comecei a pensar o que diabos eu falo sobre moral do esclarecimento, porque diabos eu estou elaborando uma OCP sobre moral do esclarecimento. E pensando, eu tive algumas ideias e agora eu vou resolver. E é isso. Então a pegada é, todo esclarecimento, toda a intelectualidade, ela tem um viés de controle, um viés de território, um viés de sobreposição ou de ao menos, no mínimo, preenchimento sobre aquilo ao qual ela está se direcionando. E ela é moral no sentido de que ela conduz e enrijece, literalmente enrijece, e direciona ou ata ou controla, acorrenta, certas necessidades, certos princípios, certas bases. Então todo esclarecimento, ele é necessariamente um pouco rígido. Ele tem que ser sólido, não necessariamente denso, pode até ser maleável, talvez até fluido. Mas a pegada é, ele tem que ter uma densidade mínima que não seja penetrável, ou seja, ele tem que ter uma espécie de estrutura, talvez elástica, talvez não, maleável no caso. Mas ele tem que ser uma barreira, ele tem que ser uma fronteira, ele tem que ser um contorno. Todo esclarecimento tem que ser isso. Não tem como não ser. A linguagem é isso, a expressão é isso. A própria identificação em si mesmo, de si mesmo, cultural, existencial, é isso. É como se as coisas tivessem realidade, pode dizer assim. E a partir da realidade você faz o que você quer com a realidade. E essa é a pegada. Cosmicamente falando, você faz literalmente o que você quer com a realidade. Quando a realidade se torna moralizada, esclarecida, ela se torna mais e mais cooptada, coordenada, organizada. Digamos, entre aspas, ou sem aspas, não sei. A pegada é, por exemplo, quando você tem uma ideia e essa ideia se torna preponderante, no sentido cultural, de transmissão cultural. Ela torna-se reincidente, preponderante, aceita, cultivada, retroalimentada e reinventada, às vezes, mas mantendo uma espécie de alma de identidade própria, anterior, que tenta se propagar. Mesmo que ela tenha, de fato, uma reconstrução, uma reelaboração, ela sempre mantém o máximo possível a espinha dorsal e a essência do negócio. Por exemplo, matemática. Por exemplo, física. Por exemplo, religião. Religião ainda mais. Por exemplo, gramática, entre aspas, também, porque ela muda de século em século, não sei, de década em década, muda um pouquinho. A linguagem se mistura com outras línguas, novas palavras surgem, novas gírias, novas coisas caem e saem de uso, outras entram em uso. Então, tem uma permeabilidade maior na linguagem falada, por causa da transição geracional e tal. Mas tem coisa que se mantém. Tem metodologias de sistemas específicos e cenários específicos. De áreas de estudo e na academia, isso é muito, sim, palpável. Você vê isso na filosofia, que é uma metodologia arraigada de pesquisa, uma espécie de racionalização necessária de percurso, uma racionalização necessária de abordagem. Então, como você foca o objeto, como você analisa o objeto, como você percorre pelo objeto, quais conclusões você pode tirar do objeto. Tem isso. Isso é moral de esclarecimento. É moral de como você desenvolver a sua maturação intelectual. Literalmente, você desenvolve a sua maturação intelectual ao aprender o objeto, ou aprender a coisa que você está se debruçando, aprendendo as regras de como você se debruça sobre o objeto. Isso é moral de esclarecimento na veia. Isso acontece tão assim, é tipo aquela metáfora que eu já usei várias vezes, pelo menos com os meus amigos. Você é livre, você se vê assim num ambiente, inicialmente você é livre, aí você se vê num ambiente onde você é cooptado pelo ambiente. E se torna, em certo sentido, bem, entre aspas, um escravo do ambiente. Porque você precisa falar a linguagem, comer a comida, acordar em tal hora, dormir em tal hora, pensar de tal jeito. Você é dependente, refém do ambiente, literalmente. Aí o ambiente te molda, ele molda suas fronteiras. E o que acontece quando o ambiente te molda suas fronteiras? Ele molda sua psique, psicologia, comportamento, as suas crenças, a sua fé, a sua cognitividade, a sua emotividade, a sua sensibilidade. Tudo é moldado pelo ambiente. O que acontece quando o ambiente te dá poder e fala, agora você não é mais um aprendiz. Agora você pode estar aqui, nesse degrau acima de hierarquia. O que você faz? Você já está moldado. Então é muito, mas muito, mas muito fácil de você fazer a mesma coisa que fizeram com você. É a mesma coisa quando eu ensino um português para você. O que você faz quando você tem um filho? Você ensina português para o filho. Por quê? Porque você é moldado pela cultura vigente. É limitado, é construído pela cultura vigente. A cultura vigente é aquilo que está colaborando e relacionando-se em múltiplos indivíduos, numa coletividade de indivíduos. Ou seja, é uma pluralidade de indivíduos que cada um tem as suas peculiaridades. A soma dessa estrutura linguística, ela varia, ela é maleável de acordo com as interferências de um indivíduo no outro. O resultado final é a língua vigente. Ela pode ser muito, mas muito plural, porque são muitos indivíduos. Quanto mais paranoico você é nessa teia de controle, de esclarecimento, de moral de esclarecimento, mais rígido e mais determinada é a propagação. Exemplo da religião. A religião cristã se propaga com uma tendência a manter uma essência, a manter uma espinha dorsal rígida. Ela não muda os princípios, ela não muda as bases, ela não muda as consequências. Em grande parte. Mas muda também, porque a quantidade de pluralidade religiosa que a gente tem hoje em dia. Nasceu com o cristianismo, depois já tinha ali um conflito com o judaísmo, já tinha um conflito ali depois com o muçulmano, com... Como é aquela religião muçulmana? Ah, eu sempre esqueço. Ah, muslim, muslim, os muçulmanos. Enfim, vou chamar de muçulmano, sinto muito. Aí depois teve o lapso, a quebra do cristianismo em várias vertentes diversas, tipo calvinistas, eu não lembro as outras duas, protestantes e mais um lá. Teve o ortodoxismo russo, ou seja, tudo parte do cristianismo, mudou as línguas. A mesma coisa com o latim. O latim é uma língua mãe, que nasceu ali entre os povos latinos, depois ele virou francês, português, espanhol, sei lá o que mais que latino. Aí tem o germânico, aí tem sei lá o que, aí tem as línguas de tronco primordial indígenas aqui dos povos ameríndios. É a mesma coisa. Acontece o tempo inteiro. Uma individualidade plural, que através de certas somas de interferências individuais ou de grupelhos, vão moldando e deixando maleável, e a transmissão hereditária dá uma corrupção do original, e o original se dissolve. Isso aconteceu com a física, com a química, com a cosmologia, com todas as áreas de conhecimento. A filosofia também, é claro. E a filosofia tem um pouco de religião no certo sentido. Por quê? Porque a filosofia, ela gosta de preservar a base, o pilar, sendo que o pilar tem que ser não imutável, mas o mais próximo de imutável, para ter uma compreensão adequada. Então é um negócio extremamente enrijecido. E como eu falei, você vai no ambiente, você aprende a língua, você aprende a usar os talheres do lugar, você aprende a comer, aprende a respirar, aprende a se vestir, aprende a se comportar, a andar, onde você pode ou não ergar a cabeça, como você pisca, como você fala, literalmente tudo isso. Isso é a ambientação. E depois que acontece, você sobe o degrau, quando você sobe o degrau, você já está esclarecido, já está moralizado. O que você faz? É exatamente a mesma coisa que fizeram com você. Você ensina para a nova geração aquilo que ensinaram para você, porque além de você acreditar naquilo, você é aquilo. Você não só acredita, você respira aquilo, você transpira aquilo, você veste aquilo, você come aquilo, digere aquilo. Tem todo um procedimento metodológico que é a sua engrenagem. Você foi montado, não como um robô, mas como uma estrutura. Você faz parte do sistema. Você faz parte do sistema. Quando eu vejo os meus amigos, sinto muito meus amigos, mas tentando sair do sistema, eles não percebem o quanto eles são o sistema. Eles não têm linguagem, eles têm a linguagem do sistema, eles pensam como o sistema, eles propagam o sistema. Eles são moral de esclarecimento. Aí tem aqueles conflitos bizarríssimos de, por exemplo, coisas que são aceitas, tipo você ser espírita, você ser evangélico ou você ser judeu. Porque judeu é um povo, judeu não é uma religião. Ele tem hereditariedade, tem sanguíneo. Você não se torna judeu se você não fizer parte do povo judeu. Mas ou você é budista ou você ser, sei lá, uma das vertentes evangélicas que existem. Tem muitas, várias mesmo. Está tudo bem, não tem tanto problema. Você tem algum conflito ali, todos vão para o céu, todos dão um jeito, está tudo bem, dá para aceitar, não vai ter guerra, às vezes tem, mas normalmente não tem guerra, ninguém se mata. É o que acontece quando você pega um cara que é terraplanista com um globalista? Moral de esclarecimento. O sistema chega e fala, não, tem que ser globalista. Não estou dizendo que não é globalista, o ponto é, até eu defendo o sistema do globalismo. O ponto é, tem um percurso que enrijeceu a flexibilidade. Ser antivacina é bem complicado. Ser antidemocracia é terrível. Mas o problema é, a diversidade só pode ser diversa se ela for a diversidade que a gente deseja e a diversidade que a gente aceita. A gente defende a diversidade, mas só a diversidade daquilo que é a sobreposição do oprimido, que não tinha voz. Por exemplo, os LGBT, que mais, plus, não sei, há muitas siglas, tem o racismo, tem a pobreza, tem a desigualdade. Eu não estou dizendo que isso não deve ser sair do submerso e vir para a superfície como deveria tudo estar na superfície. Estou dizendo que essas diferenças, elas são necessariamente aceitas, mas as diferenças do opressor, eu não estou dizendo que tem que defender as diferenças do opressor, mas é que elas são parasíticas, elas são malignas, elas são negativadas, sem que a gente entenda que elas também são, em essência, equivalentes, no sentido cosmológico, pelo menos, não no sentido moral do esclarecimento, mas no sentido de expressão existencial. E a pegada não é o que elas são, mas o como lidar com elas. A gente tem que gerenciar a diversidade. A gente não pode aceitar esse tipo de diversidade. Nazismo, racismo, homofobia, não pode. Machismo, não pode aceitar. Mas, é o processo de como se lida com essa diversidade que transforma o resultado de essa diversidade não ser mais pungente, constante, e a sociedade, em certo sentido, evoluir. Pelo modo como você lida, e não pelo como você exclui. Porque se você jogar para a zona do negativo, e não tiver argumentação, não tiver discussão, empurrar para debaixo do tapete. Seja o que for. Seja pedofilia, seja machismo, seja estupro, seja aborto, seja qualquer questão moral que é enrijecida e não tem discussão. Seja política, religião, qualquer tipo de questão moral. Seja terraplanismo, seja antivacina, se você tiver uma abordagem agressiva e violenta de supressão do outro através da força, é moral de esclarecimento. No sentido muito problemático, porque a moral de esclarecimento, ela quer que você, adentre o meu território, coma como eu como, se vista como eu visto, se comporte como eu me comporto, sem que eu faça o percurso. O percurso de quê? De conversa. O percurso de transição. Ela pula a etapa, a etapa mais fundamental, a transição, que é a educação, a coexistência, a cooperação. Você trazer o cara que está danificado para o esclarecimento da, digamos, da coexistência. E a pegada é, é difícil de fazer isso. Por que é difícil de fazer isso? Porque a gente é ensinado junto a um patamar de moral rígida. É um patamar de moral que ela funciona muito bem seguindo, não sei se é uma religião antiga ou meio com efeito colateral da religião ou de algum outro tipo de fé ou crença, mas é uma moral muito sólida. Ela é rígida. Ela não tem, ela não é maleável. Ela não é, ela tem uma densidade corrosiva, pode-se dizer assim. Ela é venenosa, em certo sentido. E ela, além de ser a resolução, ou seja, ela ser a solução, ela é parte da consequência, ela é parte do problema. Então, a moral religiosa, religiosa, a moral adequada, embora ela seja adequada no sentido de cooperação e coexistência entre as diferenças, para que as diferenças tenham uma coexistência saudável e ninguém se mate, ela, além do remédio, é o veneno. Porque o como ela se dá na sociedade, como ela é ensinada para os alunos, ensinada para as pessoas ao redor, que tem as suas peculiaridades, que se desenvolvem em uma sociedade completamente diversa e corrupta e caótica e, sei lá, bem caótica mesmo, nem lembro a palavra que eu queria usar aqui. Mas, enfim, pensa no caos. Essa sociedade é o tecido social. Cheio de câncer. Câncer em tudo quanto é lado. Grupelhos defendendo interesses diversos. Grupelhos defendendo posições e visões de mundos diversas. Tendo raiva, ódio, rancor, porque está excluído, porque é agredido, porque não é abraçado, porque está na periferia, porque é, de fato, digamos, resto da sociedade. Tipo, não ter um diploma, não ter educação, não ter saúde. É excluído. É excluído na veia. Ou excluído mesmo tendo dinheiro, mesmo não sendo tão periférico. Pode ser excluído intelectualmente. Pode ser uma pessoa com baixa autoestima que não teve nenhum trato no decorrer da vida. Que se tornou uma pessoa violenta, agressiva, que gosta de se, de através da sua força, de através do seu ódio, se impor, se materializar como personalidade, se materializar como ego, através da destruição do outro. É doente. É doente. Tem muita gente que faz isso. Seja defendendo as coisas mais absurdas possíveis. Às vezes, defende de propósito. Defende de propósito porque é o único modo onde ele pode ter identidade. Porque ele não está num ambiente de calor humano. Ele não está num ambiente de aceitabilidade. Ele está num ambiente de competição. Está num ambiente de individualização. Está num ambiente onde ele está sendo convidado a ter uma inferioridade, digamos. Ele está sendo convidado a ter baixa autoestima. Ele não é aceito. e se ele tem pessoas que também não são aceitas ou que têm ideias tortas, e esse grupo de pessoas vê que essas ideias tortas funcionam um com o outro, eles criam empatia interna. Eles se tornam um grupo violento, uma ideologia, e essa ideologia é propagada junto às ações, é propagada junto a tudo. Isso acontece desde sempre. Qualquer religião é assim. Qualquer ciência, ciência é menos, porque ciência tem aquele ar científico de investigação, de crítica, de processo de questionamento, de processo de tombar a ciência anterior através de argumentos, através de consensos, através de democracia e debate. Então, a área da ciência é um exemplo de como a área social de relações humanas, de ciências humanas, e de como você trata o seu semelhante sem ser estudado mesmo, de coexistência com a diversidade. É um baita de um exemplo, é um baita de um professor de como as coisas funcionaram em uma área específica, que é a ciência, que se tornou elitista, que se tornou sangue azul, que se tornou apartada e dentro dos muros que nem a da USP, por exemplo, que é completamente alienada da sociedade, que ganha o seu dinheiro ali, vive no seu bairro, que compra as suas coisas, que fala do seu jeito, e como eu falei, que é uma espécie de país, é uma espécie de feudo interno e circundado pela periferia, circundado pelo resto do mundo, sobre o qual ela não dialoga, com o qual ela não dialoga, que ela não entende, com o qual ela só consegue dizer que é diverso dela e que ela gostaria que fosse igual, mas não sabe agir e construir essa igualdade, ou agir e construir as pontes que conectem o menor ou mais fraco com o mais forte, entre aspas, mais fraco ou mais forte. E a pegada é, a periferia também tem culpa, porque a periferia também não consegue dialogar, porque é diverso demais, e a diversidade é normal. O mundo é injusto porque tem hierarquia, porque tem diversidade no sentido qualitativo, e não porque exista diversidade. A pegada é, o preconceito ele nasce quando você se torna superior, ou mais especial, ou mais, tem mais valor, ou mais posse, qualquer tipo de posse, material, posse cultural, qualquer tipo de posse que exclua o outro, e vira uma bola de neve, um efeito dominó, você excluiu o outro, meu filho, o filho desse cara vai aprender o rancor e o ódio que esse cara vai ensinar para ele. E daqui a três gerações, você vai ter dois países, guerreando. o país dos esclarecidos contra o país dos não esclarecidos, ou o país do cientista Y com o país do cientista Z. O país do racista contra o país do não racista. E não vai ter ponte. Entendeu? A moral do esclarecimento é uma moral extremamente perniciosa porque ela não é autocrítica. Ela é impositiva. Ela não é inclusiva. Ela é exclusiva. Porque ela não dá. Ela não aceita o outro como o outro é. Ela é exclusiva. Ela acha que ela está certa. Ela acha que ela é melhor. Quando você pega todo moralista, seja de qual vertente for, de direita, esquerda, defendendo Y, X, H, tanto faz. Eles têm os mesmos mecanismos de defesa. Ou parcialmente. Tem algumas pessoas que são mais diplomáticas, alguns segmentos mais diplomáticos, que constroem pontes. Pessoas mais gentis, mais legais, mais... Vocês sabem. Tem pessoas que são assim. Tem muita gente que é assim. Mas, ao grosso do negócio, a generalização, a estrutura como um todo, funciona como competição. Funciona como grupelho. Funciona como... Eu sou o rei do meu feudo. Nós somos o nosso feudo. Nós defendemos o nosso reinado. E vamos dominar o mundo. E vamos dominar o reino outro. O reino vizinho. E o reino vizinho está errado. E ponto final. Tem coisas que não consegue dominar. Quer ver uma coisa que não consegue dominar? Que fica meio que... Na zona de coexistência, mas é estranho. Vegetarianismo e veganismo. Eles são certos. Eu não estou dizendo que eles são errados. Mas... A cultura é carnívora. É carnívora. A gente é... A maioria é carnívora. A gente não mudou a cultura ainda. Tem uma coisa que está mudando gradativamente por causa da conscientização. A diminuição da homofobia. A diminuição do machismo. Gradativamente. De geração em geração. As pessoas, a longo prazo, estão nascendo de maneira... E sendo educadas de maneira mais inclusiva. Mas é uma coisa que leva tempo. É uma coisa que demora. É uma coisa que demanda esforço. E tem que ter metodologia. Existe metodologia nas escolas. Na verdade, o ensino atual, ele está muito de vanguarda. Ele é um ensino muito... Qual a palavra? Promissor. É progressista. O ensino é muito progressista. Acho que a educação nas crianças... Hoje eu estou vendo várias... Pedagogias, né? Pedagogias de ensino. E é bem progressista. E tem essa vibe mesmo. De ensinar as crianças... A convivência, a coexistência... Ao protagonismo... E outras inúmeras coisas... Muito interessantes. Muito interessantes. Então, eu posso dizer... Que a próxima geração... Daqui 50 anos... Se a gente der sorte... Vai ser muito melhor... Nesse sentido de cooperação... Com a coexistência... Do que a geração atual... Ou do que a geração de 20, 30 anos atrás. Ou pode também... Como as coisas não funcionam... Numa reta... Ou numa ascensão constante... Pode ser um fluxo de espiral. Onde tem picos e vales. Onde tem altos e baixos. Onde as coisas são muito boas... Em determinadas épocas... E muito ruins em outras épocas. Onde certas civilizações... E certos povos... São muito bons... E certas civilizações... E certos povos... São muito decadentes. A atual civilização global... É decadente. A anterior... Eu não tenho a mínima ideia. Prolomit também era. Porque teve segunda guerra... E tal... Um monte de putaria. A próxima geração... Eu não tenho a mínima ideia. E eu não sei se dá pra consertar isso. E eu não sei se vai existir... De fato... Um avanço humano... Nesse sentido. Que o pico... Que o cume... Seja utópico... E atingido. Mas enquanto a moral do esclarecimento... For exclusiva... E não construir pontes... E não lidar com diferenças... E não educar diferenças... Isso vai se repetir. E as... Os muros vão se manter. E as escadas vão ser difíceis de... Ou as portas... Ou as chaves pra abrir as portas... Que adentram os muros... Vão ser... Chantagens... Vão ser... Coações... Você vai ter que... Por exemplo... Se vestir como cara... Fazer vestibular... Se comportar como cara... Pra poder entrar na porta... Pra poder entrar na faculdade... E a faculdade... Ela vai fazer o que? Ela vai te dominar... Não tô falando só de faculdade... Embora eu esteja falando aqui... Usando a metáfora da faculdade... Tô fazendo isso em todos os sentidos humanos... Política... Religião... Ciência em geral... Comportamento dos mais diversos... Com o meio ambiente... Com os outros seres vivos... Éticas das mais diversas... Sejam éticas ou não... Propositivas ou éticas... As novas éticas adequadas... De socialmente adequado... De socialmente social democracia... De avanço... Dos mais diversos sentidos... As éticas progressistas... Pode dizer assim... Éticas progressistas... E não conservadoras... Elas são... Elas são muito interessantes hoje em dia... Tem uma grande diversidade... De coloração... O ponto é... Eu não consigo ver... Elas sendo propagadas adequadamente... Porque demora... Como eu falei... Tem muito problema localizado... É muito difícil... Das pessoas aprenderem a ensinar... Esse tipo de ponte... Criar esse tipo de ponte... Educar... É uma coisa de... Exclusão... Educar ainda não é tão inclusivo... Educar é construir... Reinos... É construir feudos... É construir... Alienações controladas... Entre aspas... É construir... Ilusões controladas... Entre aspas... É delírio... É delírio antropocêntrico... Então... É muito difícil de a gente... Conseguir formar uma geração... Que não tenha moral de esclarecimento... De algum modo... Mas... É possível... Construir lentamente... Uma moral de esclarecimento... Que seja... Permeável... Maleável... Fluída... Flutuante... Gasosa... Cinzenta... No sentido de... Não ter cor definida... É... Nebulosa... No sentido de que... Ela não é densa... Ela não é uma parede... Entendeu? Ela não é uma fronteira... Ela não é um contorno... Ela não é uma regra... Ela não é um dogma... Então a moral de esclarecimento... Quando ela se tornar... Dinâmica... E adaptável... Aí a sociedade humana... Estará... Adequadamente... Instrumentada... Para ser uma sociedade humana... Do jeito que a gente... Utopicamente deseja que ela seja... E ambiciona que ela seja... E tenta trabalhar para que ela seja... Agora... Até chegar lá... Meu filho... Ixi... Há uns 500 anos aí... Pelo menos... Demora... Demora muito... É... Eu tenho esse debate... O tempo inteiro comigo... Porque os preconceitos... As fronteiras... As coisas... E eu vejo... Todo mundo se instrumentando... Nos seus muros... E... É difícil de dialogar... E eu não tenho... Eu quase não converso com as pessoas também... Eu tenho dificuldade pra caramba... Porque... Não que eu seja afirmativo... Embora eu seja afirmativo... Mas... É muito complicado... As pessoas gostam muito do ego e da identidade... Elas não abrem mão... Falar com o Ataku, por exemplo... Ah... Esse anime é bom... Aí você pega... O cara... Não... Vamos dialogar de outro ângulo... Não... Não quer dialogar de outro ângulo... Ele quer que a religião dele... Esteja correta... A qualidade que ele defende... Seja uma coisa... É... Determinada... Uma coisa real... Uma coisa palpável... E não quer ouvir... Não tem real flexibilidade... E eu posso dizer isso com relação a mim também... Muitas vezes... Eu vou defender alguma coisa... Embora eu defenda de brincadeira... Em certo sentido... Estou sendo também... Uma espécie de feudalista... De opressor... Porque eu defendo com viés... Então... É muito complicado... Cara... É muito complicado... É... Eu cullo o esforço... Para você fazer... Uma moral de esclarecimento... Permeável... Flutuante... Não densa... E vaporosa... Mas essa é a moral desse vídeo... Eu não tenho a mínima ideia... O que eu tinha pensado antes... Mas acho que eu pensei... Em umas coisas legais agora... E... É isso... Pessoas... Obrigado por me ouvirem... E até um próximo vídeo... Bizarro de ACP... Que a gente... Entre a debater aqui... Sobre assuntos aleatórios... Falou-se!